Estamos aqui no bairro da Vitória, região noroeste de Goiânia. Ontem à noite, nesse pit dog aqui atrás, foi servido um verdadeiro X-confusão com direito a tiro e tudo mais. Um telespectador registrou tudo de dentro do carro e mandou para a nossa equipe. A gente vê nas imagens que uma mulher desce do carro, efetua um disparo, mas antes disso tem uma criança em cima do carro aí tentando danificar o parabrisa do carro. A Marta é moradora aqui da região, ela acompanhou tudo. Vamos explicar o que aconteceu, Aloares. Uma briga, né? A mulher chegou aqui para lanchar com os filhos e acabou encontrando o ex-companheiro. O ex-companheiro estava com a atual companheira dele. Iniciaram então uma discussão e aí aconteceu tudo isso. Disparo de tiro e tudo mais. Marta, boa tarde. Você estava aqui acompanhando tudo, estava debaixo do pé de manga. Como foi que aconteceu? Eu só vi de repente quando as mesas começaram a pular para cima, né? X salada na cara e eu sem saber de nada. A gente ficou sem saber de nada. Aí confusão para lá, confusão para cá, empurra para lá, empurra para cá. Mas como é que foi? A mulher chegou e foi questionar o ex-companheiro porque ele havia dito para ela que tinha terminado o relacionamento dele. Que tinha terminado o relacionamento com a atual namorada. E ela certamente confiou, né? Sem saber de nada ela veio para o pit dog lanchar. Mas os filhos, chegou aqui e deparou com o esposo e a atual, né? E como é que foi? Quem que jogou o x salada na cara de quem? A atual jogou o x salada na cara da ex. Foi assim que ela relatou. A gente vê uma criança, né? No vídeo, uma criança em cima do carro tentando danificar o para-brisa. É filho dessa ex-companheira com o homem? É, é filho dela. Filho dela com ele. Inclusive o menininho até gritava, eu vou te matar, eu vou crescer e eu vou te matar. Ele arrancou ali o limpador do para-brisa para tentar quebrar o para-brisa? Inclusive está até lá em casa, porque ele é alumínio, né? Ele arrancou o para-brisa e quebrou o vidro todinho da frente do carro. E aí essa atual companheira acabou agredindo também a ex-companheira com socos. A senhora chegou a ver isso? Deu tapa, deu tapa no rosto da filha dela. E ela relatou assim que antes já tinha essa atual, já tinha ido lá na casa dela tentar matar a filha dela com a faca. E aí depois disso a atual companheira entrou dentro do carro, pegou a arma e efetuou um disparo? Não, não foi a atual. Foi a namorada, a atual no caso, né? A atual que pegou a arma dentro do carro, que ela estava dentro do carro, ela pegou a arma e sacou. Aí o marido, no caso o namorado dela, pegou e segurou na mão dela e ela tirou para cima. Mas ela relatou que ia matar o menino. E aí depois disso tudo eles entraram no carro e foram embora. Quando a polícia chegou já não estavam mais aqui. Não estavam mais aqui, evadiu do local. Quando ela deu o tiro, ele pôs ela dentro do carro, a namorada dentro do carro e se evadiu do local. Que susto em Dona Marta. Domingo à noite, a senhora estava tranquila aqui debaixo do pé de manga, de repente tiroteio, confusão, gritaria. Isso, verdade. Como se diz, hoje o mundo está virado. As mulheres não escolhem as pessoas para quem vai viver, né? Envolve com pessoas erradas. Aí, como se diz, coloca até a vida das outras pessoas em risco. Então, Dona Marta, muito obrigado pela entrevista. Está aí o relato da moradora, Oloares. Um domingo que era para ser um domingo tranquilo, uma noite tranquila por aqui, no bairro da Vitória. Acabou com essa confusão aí, com disparo de arma de fogo e tudo mais. Vamos dar uma olhada no vídeo. Coloca o vídeo para a gente. Alguém estava passando na rua e filmou a confusão. Olha aí, ó. Aparece até criança. Olha aí, ó. Em cima, a pessoa sobe, né? Eu estou querendo quebrar o carro. Uma confusão por causa de relacionamento. Alguém estava passando na rua. Registrou essa história aí, ó. Envolvendo esse homem, a atual e ex-companheira dele. Agora, a atual vai sair. A atual saiu e deu um tiro. Olha aí, ó. A atual saiu e deu um tiro. Olha a situação aí, gente. Aí, ó. Mas nesse momento o homem vai embora, né? Ele entra no carro e vai embora. Fica aí, gente. Infelizmente, em via pública, né? A gente continua acompanhando esse caso que agora já virou caso de polícia. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.